Nessa aula, a gente vai entender como a contração muscular acontece. Quando a linha Z se aproxima, isso é uma contração. E quando ela se afasta, isso é um relaxamento, ok? Essa é a formação da miosina. A miosina é uma estrutura onde apresenta diversas cabeças de miosinas, como se fosse um tronco, uma árvore em si. E o centro dela, ela fica livre, justamente para que a linha, a banda, passe ali no meio dela. Então, aí ele está representando a actina que ela tem entrelaçado entre ela, a troponina, que é uma estrutura que, a partir dela, vai permitir o encaixe ou não, e aí a tração ou não das estruturas. Olha lá, pessoal. Então, ele está mostrando as miosinas, e aí o movimento que ela realiza, que é esse movimento de tração da actina, para que haja o movimento. Então, conforme a miosina traciona a actina, nós temos uma contração. Aqui a gente consegue observar filamentos de actina e miosina, e aí a gente vai observar que eles acabam se completando. Olha lá, um está interligado com a outra estrutura. A miosina é uma estrutura que apresenta-se, que necessita do ATP para que ela haja ou tenha movimento. Nós temos aqui a actina, que apresenta essa camada de proteína, que é a troponina, como está observando. A miosina, gastando o ATP, ela vai se ligar à actina, mas eu não posso ter a troponina impedindo esse processo. E daí nós temos moléculas de cálcio, e daí a importância do cálcio na contração muscular, uma vez que elas se ligam à troponina, o cálcio, liberando, deslocando essa troponina, e abrindo espaço para que a cabeça da miosina se encoste na actina. Isso acontece também quando a miosina gasta o seu ATP, e aí formando o ADP. Nesse momento, ela desce, e como a imagem mostra, ela consegue fazer uma tração sobre a actina. A partir do momento que ela traciona a actina, as linhas Z começam a diminuir de tamanho, e assim há a contração muscular, como nós conhecemos. Aplausos 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 Tchau, tchau.